Como é que a Tessara enxerga esse mercado de Edge Computing para os negócios? A Tessara é desenvolvedora de soluções de equipamentos de proteção, no-breaks, inversores de energia, protetores de rede inteligente, soluções para equipamentos de energia crítica, são aqueles equipamentos que não podem haver interrupção em nenhum momento. Os sistemas digitais hoje, cada vez mais conectados entre si, na vida das pessoas, das empresas, dos serviços, das fábricas, dos setores de telecomunicações, hospitais, bancos, esses sistemas digitais dependem de uma energia estável, de uma energia contínua. O que significa que se a energia variar um pouco, você pode ter uma variação de dados, uma perda de dados, você pode ter uma perda de uma produção e até uma perda de uma vida, em se tratando na área médica, saúde e outras áreas de atuação que a tecnologia se faz presente, inclusive no agrobusiness. Então, a Tessara traz soluções de tecnologia de energia para o Edge Computer, que é realmente um momento importante que a história se refaz, é muito interessante. O que nós estamos vendo hoje? Nós tínhamos no passado os mainframes, muito interessante, que consumiam muita energia e espaço e tinham uma infraestrutura muito cara de manutenção. Naquela época, existiam sistemas de geradores e no-bricks muito diferentes dos de hoje. Houve o downside e os processamentos ficaram centralizados com o advento dos PCs. Os PCs vieram ocupar um espaço muito grande no mercado de tecnologia, cada vez maior. Quando eles se integraram e viraram redes e hoje, esse mundo que temos tecnológico integrado e de convergência digital, passou-se a ter uma necessidade de processamentos cada vez mais intensa, cada vez maior e cada vez mais centralizada novamente. O Edge Computer nasce nessa oportunidade de ter pequenos provedores, pequenos geradores de centrais de processamentos descentralizadas, que começam a lembrar um pouco o surgimento do grande porte. Só que não, são pequenos computadores que trabalham em processamento paralelo e com uma proteção que eles precisam garantir o fornecimento contínuo dos serviços e dados para todas as áreas que a gente julga de ser grande importância. Por exemplo, as áreas de telecomunicações, VoIP, as áreas de segurança. Então, toda essa computação, todo esse processamento paralelo, ele exige um ambiente seguro de energia crítica. As energias, em geral, no Brasil, elas são em duas voltagens, 110 e 220. Os sistemas de telecomunicação utilizam uma base ainda de 48 volts transformadas de corrente contínua para corrente alternada, que sai entre 48 e 110 volts. Os sistemas de comunicação, que são provedores de internet, todos esses sistemas de edge computer, já estão migrando também para sistemas de voltagem 110 volts, 110 volts. A TS-Chara, ela fornece no-breaks que permitem manter esse ambiente estável, da energia protegido e que garanta a continuidade dos serviços e a qualidade dos produtos até nos momentos mais críticos, como hospitais, bancos e outras áreas de comunicação. Quando a gente fala na TS-Chara, ela é uma fabricante nacional. Como é ser uma empresa nacional? Como é produzir? A demanda, vocês estão dentro da expectativa de produção de vocês? Perfeitamente. A TS-Chara vai completar 29 anos. Grande orgulho de ser uma indústria brasileira, genuinamente brasileira. Uma desenvolvedora de tecnologia que detém certificados de... Certificação Tecnológica através do Ministério da Ciência e Tecnologia com incentivo para a produção ainda no Brasil, através do PPB. E a TS-Chara foi uma das pioneiras, inclusive, a desenvolver o PPB, que é Desenvolvimento Tecnológico Digital para Fornecimento e Equipamentos de Proteção. A TS-Chara sempre acreditou no desenvolvimento tecnológico do Brasil, desde a época da reserva de mercado, que basicamente foi o nosso surgimento. Então, a oportunidade que surgiu com o advento dos pequenos portes e os equipamentos que nós fabricamos foi muito grande, a TS-Chara se organizou nesses 29 anos. Ela melhorou a sua produtividade, a sua eficiência, conseguiu se instalar na maior cidade, uma das maiores cidades do mundo, aqui em São Paulo. Hoje nós temos 8 mil metros de fábricas e temos uma fábrica totalmente moderna, competitiva, um centro de pesquisa avançado. Não é fácil realmente investir no Brasil, ainda que seja com os incentivos de P&D, da área de PPB, do governo federal, a gente tem que reinvestir em P&D, tem que ter produtos de alta tecnologia, de alta eficiência, mas com a otimização e com a globalização, a TS-Chara ainda é uma empresa muito competitiva no Brasil, haja visto que ela se encontra como uma das líderes desse mercado na fabricação, com um canal de vendas bem estabilizado, com as maiores redes de distribuição, revendas e comercializadores da área de varejo e de e-commerce também. E para 2020, aonde que vocês apostam para o crescimento? Bom, em se tratando de uma empresa voltada à energia, o Brasil é um país que tem uma taxa de investimento baixa no setor de infraestrutura, de distribuição de energia. Nosso país é subdividido em duas redes elétricas, 110 e 220. A TS-Chara enxerga todo esse mercado emergente, tanto da área de telecomunicação, de convergência digital, como uma grande oportunidade. Eu vou traçar isso num perfil muito simples. Você entra num ambiente, você tem um ponto de água e oito pontos de energia. Com a conectividade, com a convergência digital, há cada vez mais equipamentos conectados, há cada vez mais uma sobrecarga da rede e dos sistemas, e cada vez mais necessitam pessoas estarem conectadas mais tempo. A energia é ponto crítico, ou seja, a TS-Chara resolveu investir em equipamentos robustos, equipamentos confiáveis, de tecnologia elevada, de ponta, mas equipamentos de alta qualidade que aguentam variações bruscas de energia. O Brasil tem uma variação muito elevada da rede elétrica e alguns equipamentos ficam muito sensíveis a isso. A gente desenvolveu tecnologias apropriadas para atender tanto o Brasil como a América Latina toda. Ou seja, nossos equipamentos têm um grau tecnológico elevado para funcionar em sistemas digitais, conjugados com geradores, conjugados com rede elétrica. Nós estamos indo para a área de telecomunicações agora, fazendo inversores, fabricando inversores robustos e de alta tecnologia, que sempre o Brasil adquiriu produtos importados. Hoje nós estamos fabricando essa tecnologia aqui no Brasil e oferecendo isso ao mercado. A TS-Chara também está investindo em sistemas de híbridos e sistemas de inversores para a rede elétrica também, para elevar a energia onde custa muito caro chegar a energia e gerar isso para um agricultor, para uma pessoa de poder aquitivo menor. Ela está desenvolvendo soluções econômicas, que pode ser através do sistema solar, que a pessoa possa gerar sua própria energia e extrair água, por exemplo, de uma região que ele não consiga ter sistema elétrico. A TS-Chara está investindo maciçamente e acredita muito nos próximos 10 anos em uma crescente muito grande de oportunidades para que empresas cada vez mais investam em tecnologia e, na base dela, um sistema crítico, um no-break, um inversor ou um equipamento de proteção inteligente monitorado por sistemas de rede inteligente através do app, através também de PDUs que você pode comandar via rede e mandar isso para qualquer lugar e ter um log do que aconteceu no seu sistema estando aqui em São Paulo e controlando a sua rede na Bahia, tudo através de comunicação inteligente. Tudo isso feito por uma indústria genuinamente brasileira. É um orgulho muito grande. Obrigado.